Música E vamos animar gente, vamos cantar junto com a bandoló É bandoló do São Brasil Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde, pra qualquer lugar Já fiz tudo pra não te perder Subindo Cai, 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 cai pra cá Ei, ei, ei Tudo, tudo vai rolar Arerê, um rob, um rob, um rob, um rob com você Yeah, arerê, um rob, um rob, um rob, um rob com você Yeah, ei Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você Amar você Amar você Seu amor é como uma chama acesa queima de prazer Eu já falei com uma chama acesa queima de prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde, pra qualquer lugar Já fiz tudo pra não te perder Ale, ei, 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 ei Arrele